Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, e hoje vamos falar de 5 motivos para você usar o Slackware, então vamos lá! Então o número 1 é a simplicidade, não quer dizer que é ser simples, é ser fácil, vai estar um pouco longe de ser fácil, mas depois com o tempo você acaba pegando a manha da distribuição, você sabe como fazer as coisas, porque você adquire aprendizagem também, que a gente vai falar no próximo top, tá? Então por ser simples, tudo aqui é muito, muito, muito simples, eu não sei nem o que falar, é tudo muito simples aqui, então por exemplo, o gerenciador de pacotes do Slackware, que sim, tem um gerenciador de pacotes, se você não sabe, ele só não resolve dependência, mas tem, tá? Que é o PKG Tools, por exemplo, que é a interface, aí tem as ferramentas, que é o Remove PKG, Update PKG, Install PKG, e todas essas ferramentas aí, elas são todas feitas em Shell Script, e também o Slack PKG, que é o cara que atualiza o sistema, praticamente instala alguns pacotes, né? Alguns ou outros pacotes do repositório oficial, ele também é feito em Shell Script, e por um brasileiro que por sinal, vai estar amanhã aqui numa entrevista aqui no canal, que é o Peter Punk, tá? Que foi um dos criadores do Slack PKG. Então, por ser simples assim, meus amigos, muito fácil a gente editar, tá? Por ser em Shell Script ainda, mais fácil ainda, tá? Essa questão é o seguinte, de cada 15 pessoas, 15 usuários, por exemplo, comuns, 16 sabem Shell Script. Ah, eu não sei, mas é muito fácil aprender, tá? Então, esse é o número 1 da distribuição, simplicidade. O número 2 é aprendizagem, como eu já falei pra você. Então, se você sair daquele estágio, por exemplo, distribuições mais mastigadas, que não são ruins, mas eles têm os seus propósitos, mas se você sair dessa questão tudo automática e vir para o negócio mais manual, é como se fosse o Fuscão. Lembra o Fuscão lá, que tudo é duro, pesado pra dirigir, coisa arada? É a mesma coisa com o Slack PKG aqui, tá? Como falo, se dirigir Fusca, você dirige qualquer coisa, e isso é verdade. O Slack PKG você vai ter uma aprendizagem, nada aqui automática, é tudo manual. É manual, desde o princípio de configuração do sistema, até, por exemplo, o gerenciador de pacote. Você não resolve dependência, você vai ter que fazer manual isso aí. Só se você ser priguitoso, né? E for lá e baixar aqueles Slack Get, PKG, sei lá, aqueles track todo lá que eu nunca utilizei, aí sim ele vai baixar as dependências e fazer a compilação. Mas mesmo assim é compilado. Temos pacotes aí de terceiros, que são pré-compilados já também, né? Como o repositório oficial que é pré-compilado, só que o repositório aqui é pequeno, tem 4 mil pacotes apenas, tá? Então tem alguns repositórios de terceiros, como o Slack ON, que ele já tem os pacotes pré-compilados. Mas a maioria dos Slack users gosta de fazer os seus próprios pacotes, né? Então ele já cria os seus pacotes, disponibiliza pra comunidade, ou vai lá no Slack Builds, baixa o script e compila. Então normalmente tudo é compilado aqui também. Número 3, comunidade pequena. Então a comunidade por ser pequena, galera, não quer dizer que seja uma comunidade tão pequena. Mas em comparação, por exemplo, com o Debian, a comunidade Debian é muito menor, tá? A gente é uma vila bem pequenininha aqui e só tem Slack users. Só que a comunidade é muito ativa também. É uma comunidade que te ajuda. Se tiver uma questão, uma dúvida, os caras souberam responder, os caras vão lá e te respondem. Você vai lá no IRC, ou aqui no canal que fala sobre Slackware, que é eu, ou qualquer outro lugar você vai ter sempre um Slack user perdido lá e os caras vão te ajudar. Então isso que é o legal aqui. A comunidade é pequena, mas entrou uma outra questão que é a comunidade ativa. A comunidade é muito ativa também, tá? Então é bem legal isso. É a comunidade ativa e a comunidade pequena, porque você consegue simplesmente desenvolver um programa e talvez ser sucesso. O sucesso que eu digo assim é ser bem visto aqui na comunidade, tá? Então é muito mais fácil você estourar com um programa seu aqui na comunidade do Slackware que em outras distribuições. Ah, Gerson, mas eu não quero ser sucesso. Não estou falando de sucesso, estou falando de questão de você conseguir ajudar, tá? Por exemplo, tem aqui o Remove... Está tudo aqui, cara, tudo em Shell Script, o PKG Tools e tal. Você consegue ir lá editar, porque é em Shell, né? É feito em Shell, na linguagem em Shell. Então você vai lá, edita o negócio e manda para o Patrick, se ele aceitar, porra, você vai ser muito bem visto, né? Como programador, adicionando alguma coisa. Porém é muito difícil. Não quer dizer que por ser uma comunidade pequena, vai ser... Ah, eu mandei aqui um negócio aqui, tá? Aceito? Tá, não vai ser assim, tá? O negócio é difícil, é duro de entrar. Como é estranho. O negócio é meio estranho de entrar, tá? Porque, assim, de 100 coisas enviadas, eu acho que nenhuma só aceita. É muito difícil aceitar alguma coisa. Eu mesmo já envio um monte de programas e nenhum foi aceito. Porque o negócio se preza pela simplicidade. Número 5. Funciona, tá? Para você quebrar um slackr, velho... Para você quebrar um slackr, meu amigo, é muito difícil, tá? Por que, Jefferson? Porque, como eu falei, tudo funciona aqui, né? Não quer dizer que outras distribuições não funcionam. Mas o risco, por exemplo, em outras distribuições que tem um gerenciador de pacotes automático, é muito maior que aqui no slackr, que não tem, tá? Por que, Jefferson? Porque, por exemplo, você vai no gerenciador e eu vou falar Debian. Eu gosto de Debian, mas eu vou ter que falar do Debian, né? Porque é o Debian, enfim... Eu tenho aquele amor, assim, pelo Debian e o amor pelo slackr. Mas aqui o Debian é aquele coisa que tem... Então, por exemplo, voltando ao gerenciador de pacotes. Você vai lá, digita apt, auto-remove. Então ele vai lá e fala, quer remover aqui o XFC, por exemplo, todo, todos os plugins. Aí o cara vai lá e dá o pau, um enter e o negócio é todo removido. E aqui, não. Aqui não tem essa história. Aqui é um pacote, cada pacote é cada pacote, né? Então, se esse pacote necessita desse pacote, você pode remover esse e deixar esse, tá? E se você remover esse e depois quiser botar esse, você pode botar. Então, os pacotes são independentes aqui, tá? Não são independentes. Mas, para rodar, daí é outra história. Se esse precisa desse, você vai ter que pegar e instalar esse, instalar esse e os dois... O aquele pacote, o principal pacote ser executado ou rodar, tá? Já, se eu não entendi. Por exemplo, o Chromium, né? O Chromium necessita do Ninja, o pacote Ninja para ser executado. Se eu não tenho o pacote Ninja, o Chromium não vai ser executado, né? Como exemplo, mas eu posso instalar o Ninja e não instalar o Chromium. Mas, daí, se eu quiser remover o Ninja e botar o Chromium, eu posso botar. Se eu quiser botar os dois, eu posso deixar também. Aí, o Chromium vai ser executado, né? Que é a minha principal finalidade, tá? Por exemplo, o SSR, o Simple Screen Record, ele necessita de um dos pacotes necessários. São o FFmpeg. Eu posso instalar o FFmpeg ou não. Porém, o Simple Screen Record não vai ser executado se o FFmpeg não estiver instalado, tá? Então, tem essa questão aí. Mas, é simplicidade pura, tá? E funciona também. Então, tudo isso aqui é interligado. É claro que cinco motivos para você são até pouco, né? Então, é isso que é o legal. Você juntando tudo isso, a gente tem a filosofia Kiss ainda aqui viva, né, gente? Desde 93, que o Sleckord está na ativa, em 1993, ele está aqui ativo e com a filosofia muito acesa, tá? Tudo funciona aqui e é isso que é bem legal. Outras distribuições funcionam? Sim, eu já testei várias. Usei o Debian, a minha primeira distribuição foi Debian, como vocês sabem. Depois, em 2008, passei para o Sleckord. Mas, o Debian, depois que passou a agir dessa forma, né, com o System Data, tal, 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 eu tenho a minha forma de pensar, eu acabei me distanciando do Debian. Mas, eu uso, né? A última distribuição que eu estava, alguns meses atrás, estava com Debian, não estava? Eu uso, eu gosto muito do Debian. Eu tenho um projeto baseado em Debian, eu gosto muito, tá? Porém, tem esse fato aí. Mas, é um fato que não vou comentar nesse vídeo também, tá? Então, utilize o Sleckord, cara. Preze pela aprendizagem, você vai aprender muito mais, tá? Porque, se você não ir pelas ferramentas automatizadas, por exemplo, como aquele Sleck Get, Sleck Get, você vai fazer tudo manual, você vai aprender a empacotar e isso é um negócio para o seu currículo. Jefferson, mas eu não vou usar isso no meu dia a dia, vai saber quando você vai precisar arrumar alguma coisa e você vai saber arrumar, tá? Então, preze por isso. Você está com dúvida do Sleckord? Cara, faça. A instalação do Sleckord é muito fácil. Até se eu botar o copo aqui, o copinho aqui para instalar o Sleckord, ele instala, velho. Se eu botar um script aqui com o copinho aqui na frente, ele vai instalar. É muito fácil. O negócio vem depois, porque você vai ter que estudar para ver como funciona. Que a configuração desde a internet até o teclado, que muitas vezes não são bem-sucedidas na instalação, você vai ter que fazer isso manual. Ah, não tem. Então, é tudo em modo texto, você vai ter que fazer isso aí. Então, cara, vem para a aprendizagem, faça isso, é bem legal. Quem usou o Sleckord sabe que é uma distribuição boa. Quem nunca usou sabe também que é uma distribuição boa. Então, use o Sleckord. E, se você tiver alguma dúvida, você sabe a quem recorrer aqui no canal Sleck Jeff. A gente fala sobre Sleckord e Shell Script. Tá? Então, até o próximo vídeo, que será quando Deus quiser. Fui! Pau!